Espinosa, você destacou bem aí o time da Alemanha, mas você tem um contato pessoal, não sei se mantido ainda ao longo dos anos aí, com o Alejandro Sabella, né? Você o treinou no Grêmio. Queria que você relembrasse um pouquinho dele, de como era o convívio com ele. Se vocês se falam ainda, como é que é esse contato? Eu lembro que ele citou você numa das diversas entrevistas que ele deu aqui no Brasil nesse período. Pois é, eu conheci o Sabella a primeira vez, foi enfrentando aquele jogo da Libertadores de 83 contra os estudantes, um jogo que ficou marcado porque nós tínhamos 11 jogadores e o estudante tinha 7 jogadores. Nós estávamos vencendo por 3x1, imagina, não perde mais. Se for 3x3, nós quase perdemos. Mas enfim, por outras circunstâncias que envolviu aquele jogo também. E eu sempre digo que foi o único e não espero nunca mais viver aquele tipo de situação. E o Sabella foi realmente um jogador extraordinário. O tempo passou, ele foi para a Inglaterra, volta e em 86 ele já estava no Grêmio, quando eu retornei ao Grêmio, e fomos bicampeões da Ux naquela oportunidade. Tecnicamente excepcional, um jogador extraordinário, um jogador que via o jogo, um jogador que jogava com elegância, mas com simplicidade e objetividade. Era um cara muito tranquilo, muito calado, na dele, mas não que estivesse afastado do grupo, mas era um cara muito observador. Então isso chamava a atenção à maneira como ele observava o treinamento, à maneira como ele enxergava o jogo. Não que eu imaginasse que ele viesse a ser treinador, de maneira alguma. Mas é um detalhe importante para quem quer ser treinador, ter um bom observador. E essa característica eles já mostraram. Nos encontramos mais uma vez, eu acho que quando nos enfrentamos, ele era o cidadão do Passarela, o Grêmio River Plate, se não me engano. E aí ele fez esse comentário, eu vi essa entrevista no gráfico, há alguns anos atrás, e com alegria e surpresa, imagina, o treinador se classifica para ir ao Mundial. A final do Mundial, e perante uma coletiva que tem jornalista do mundo inteiro, o cara se lembra de um detalhe que a gente jogava da maneira como nós jogávamos naquela oportunidade, e cita esse detalhe. Bem, isso só pode deixar a gente com muita felicidade.